As férias estão aí, e uma boa dica é conhecer os museus do Instituto Butantan. O Museu de Microbiologia é recheado de informações sobre o mundo dos micro-organismos. Aqui no Museu de Microbiologia a gente tem vários modelos mostrando micro-organismos que causam doenças, alguns bem conhecidos como influenza, que causa gripe. A gente tem uma exposição especial para as crianças, com alguns equipamentos, alguns jogos. Então é uma forma de ter um contato maior com a ciência e talvez aprender um pouquinho sobre esses micro-organismos que estão em volta da gente e a gente às vezes nem sabe que eles estão por lá. No Butantan você pode visitar mais dois museus, o biológico e o histórico. No Museu Biológico você vai encontrar cerca de 100 animais entre serpentes, peçonhentas e não peçonhentas, aranhas, escorpiões, lagartos e anfíbios. O Museu Histórico conta com o acervo dos primeiros microscópios e artigos usados na produção de imunobiológicos. O Instituto Butantan recebe cerca de 200 mil visitantes por ano. O serpentário ao ar livre conta com 12 jibóias, 25 cascavéis e 10 jararacas. Veja no mapa a seguir como chegar nos museus. A entrada é única e custa R$ 6,00 e estudantes com identificação pagam R$ 2,50. A entrada é livre para crianças de até 7 anos, idosos a partir de 60 anos e portadores de necessidades especiais. Os museus funcionam de terça-feira a domingo, das 9 horas às 4 e meia da tarde.